Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 5 formas fáceis pra ganhar dinheiro na internet Mesmo que você não saia do seu emprego, não vou falar aqui de coisa complexa De coisa que você vai ter que colocar horas no seu dia Eu tô falando pra você que tá precisando de uma renda extra Precisando adicionar ali mil, dois, até cinco mil reais na sua renda Sem ter que se matar pra isso, tá? E eu não vou falar coisa genérica, não vou falar Ah, você pode trabalhar de afiliado É óbvio que você pode trabalhar de afiliado Eu vou falar de coisa específica Eu já tenho outros vídeos falando de formas que as pessoas ganham dinheiro na internet Nesse vídeo aqui eu vou ser específico no que você pode fazer pra ganhar dinheiro, combinado? Então vamos nessa Em quinto lugar que você pode ganhar dinheiro hoje Hoje você vai fazer isso e você vai ganhar dinheiro Como eu falei, eu não vou ser genérico, então eu vou ser específico Então nisso que eu vou falar, você tem outras coisas que você pode ganhar dessa categoria, digamos assim Mas eu vou ser específico numa coisa que tá dando dinheiro agora, tá? Agora Então esse quinto lugar eu separei uma coisa que é super simples de fazer E que muita gente tá fazendo e que dá dinheiro fácil Que é o trabalho de social mídia Ah, Gu! Você falou que não ia ser genérico que ia falar um negócio top e você vem falar de social mídia? Calma, eu não tô falando de qualquer social mídia É um tipo específico de serviço que você pode prestar agora Que as empresas estão precisando muito e que ninguém sabe fazer Você vai fazer o seguinte, tá? Você vai vender vídeos, reels pra essas empresas Então você vai entrar em contato com restaurante Vai entrar em contato com empresas ali que tem lojas de roupa Empresas que tem loja de serviço Empresas que tem loja de XYZ Você vai fazer isso em qualquer nicho Você vai ligar e entrar em contato com essa empresa E você vai oferecer um vídeo de reels de graça Gu, como assim de graça? Lembra que eu falei que eu vou dar o plano pra vocês? Então eu já vou dar até o como vocês vão conseguir clientes, tá? Então, ó, anota aí Pra você vender vídeo de reels, você vai fazer o seguinte Você vai procurar no seu bairro ali Cinco, dez empresas que vendem ou roupa Ou uma loja de tintas Ou uma loja de qualquer coisa, tá? E você vai procurar também Restaurantes, pizzaria, esfiraria, rodízio E daí por diante Você vai entrar em contato com eles e falar assim, ó Fulano, eu sou especialista Você nunca vai falar, ah, eu trabalho... Não, eu sou especialista em fazer vídeos reels Nossa, que legal Pô, gostei Eu gostaria de fazer um vídeo reels pra você Sem custo nenhum Nossa, sem custo nenhum? É, eu vou até o seu local Eu vou fazer um vídeo Vou te dar esse vídeo de cortesia E se você quiser, você pode me contratar Pra fazer novos vídeos Combinado? Combinado E aí você vai até o local E você vai gravar esse vídeo pra pessoa, tá? Tá, Gu, mas... Beleza, você deu o que eu tenho que fazer Mas como é que eu faço isso de fato, né? Você vai fazer as técnicas... Utilizar as técnicas que eu ensino aqui nos vídeos Pra você gravar esse vídeo Então você vai gravar um vídeo Da comida, da roupa, do cardápio Vai colocar um pouco de cópia ali Pra esse vídeo ficar interessante E aí você vai dar esse vídeo pra pessoa de graça E os próximos você vai oferecendo pra essa pessoa Se ela quiser, ela pode pagar por vídeo Ou você pode comprar uma mensalidade de 500 reais ali Pra isso Então você pode cobrar 100 reais por vídeo Ou 500 reais por mês Mil reais por mês Pra ir uma vez por mês lá E gravar pra essa pessoa, tá? Essa é a forma simples que você pode utilizar Pra vender o seu trabalho pra essa pessoa E aí você pode expandir isso depois Colocar impulsionamento Colocar arte Colocar outras coisas que você não ofereceu a princípio Só isso, Gu Só isso, olha que simples E você vai conseguir ali, por exemplo Quatro clientes Quatro clientes pagando 500 reais cada um Dois mil reais de renda extra Você vai uma vez por mês lá E você vai conseguir fazer esses dois mil reais Uma vez por mês Então, ah, eu trabalho, Gu Vai à noite, uma vez por mês Você vai, aproveita e janta lá E grava esses vídeos Meu, é muito simples E ó, eu vou falar pra você Eu tenho muitos clientes Que precisavam disso E eu acabei ajudando ele Trazendo pessoas como você Que, às vezes, não tem uma experiência Mas cobram baratinho E eu consigo colocar ele Pra você, você pra gravar Você vai precisar só do seu celular Que eu tenho certeza que você tem um celular aí E uma boa iluminação Que você pode fazer com o local mesmo Não precisa ser iPhone Pode ser um Android Desde que ele tenha uma boa câmera ali E hoje em dia é difícil um celular Não ter uma boa câmera Mesmo um celular mais humilde Digamos assim Mais baratinho Ele tem uma boa câmera, tá? Então, essa é a minha primeira dica pra você Ah, Gu Me fala um pouquinho do formato Como é que você grava esse vídeo Geralmente eu faço uma headline Os vídeos que eu faço Geralmente eles têm cinco etapas, né? Então eu faço uma chamada muito forte Então vamos dizer que você vai filmar uma coxinha Gente, vocês não vão acreditar nessa coxinha E aí você mostra a coxinha Essa coxinha é a coxinha mais conhecida da cidade Você aumenta ali o interesse das pessoas Mostra o local Mostra o preço Faz uma propaganda mesmo pra pessoa Como se você fosse fazer uma propaganda E aí você faz ali e grava pra pessoa, tá? Se você tiver sem ideia do que fazer Vai na busca do Instagram E busca ali coxinha Vai aparecer um monte de vídeo Você olha ali quem fez vídeo de coxinha E aí você copia Você replica aquele formato pra você Combinado? Ah, gente, só com isso aí 2 mil reais por mês Você faz fácil Quem for bom mesmo Vai conseguir fazer 5, 6, 10 mil reais por mês Só fazendo esses vídeos Ah, Gui, se o cara não quiser comprar Eu fiz o vídeo pra ele e ele não quis comprar Vai pro próximo Acontece, tudo certo Pelo menos você tá acumulando o quê? Portfólio E qual que é o próximo passo Pra você profissionalizar isso aqui? Crie um site pra você Dá um nome pra sua empresa Faz uma coisa ficar um pouco mais profissional Crie um Instagram Começa a postar esses vídeos Que você tá fazendo pro seu cliente Nesse Instagram E manda bala Com certeza você vai ter muito resultado com isso Até agora já falou Que dá pra você ganhar Pelo menos uns 2 contas aí Facinho, hein? Se você quiser fazer menos Você ganha mil Se quiser fazer menos Você ganha 500 E você tá de boa Vai um dia só lá gravar E grava tudo que você tem que gravar E show de bola Em quarto lugar A forma fácil De você conseguir Licar dinheiro online Ligar duas pontas Ligar o comprador Com o vendedor Ah, Gui, você tá falando de afiliado Sim, eu tô falando de afiliado Mas como eu falei Eu não vou ser genérico em nada Que eu vou te falar Eu vou te dar um plano aqui Como que você pode ganhar ali Pelo menos 2 mil reais 5 mil reais Como afiliado, tá? O que você pode fazer Que é muito simples E que é muito fácil de fazer Você basicamente Vai procurar essas ferramentas Como hospedagem Igual eu tenho Como ferramentas de site Serviço Pessoas que vendem alguma coisa E você vai pedir Pra divulgar Esse produto Ou serviço Pra seus amigos Pra sua base Pra quem você conhece E você vai colocar No seu status Você vai colocar Nos seus stories Você vai mandar No um a um Ali pras pessoas Que você conhece Que precisam Daquele serviço Precisam daquele trabalho Precisam daquilo Que você tá oferecendo E aí você simplesmente Vai cobrar uma comissão Por aquilo Então por exemplo Você quer ser um afiliado Ou quer ter uma parceria Com uma hospedagem Você pode fazer isso Você vai lá Pede um link pra pessoa Ver quem tá precisando E compartilha isso Galera, com o tempo As pessoas vão se acostumar A chamar você Pra comprar as coisas Porque você é uma boa pessoa Que indica boas coisas A afiliação Você não precisa ficar só Nenhum produto Você pode fazer De vários produtos E você não precisa Fazer uma campanha Ter super marketing Em volta disso Você pode ali Só na sua rede No seu status Compartilhar um serviço Que as vezes O cara vai cobrar ali 5 mil reais E ele querer te pagar Se ele te pagar 10% de comissão A gente tá falando ali De pelo menos 500 reais já Caindo na sua conta Então é um valor Muito legal É um valor Que vai te ajudar já E muita gente Vai precisar disso Você pode fazer isso Pra arquiteto Você pode fazer isso Pra decorador Você pode fazer isso Pra qualquer pessoa Tá Você pode fazer isso Pra um restaurante Você pode fazer isso Pra uma empresa De aplicativo Você pode criar Um ecossistema De coisas Que você tá oferecendo E ganhando comissão Em cima disso Tá Você pode ser específico Então você pode Trabalhar Criar um Instagram Criar alguma coisa Só de um determinado nicho E oferecer esse produto Ou serviço Pras pessoas E por consequência Ganhar comissão Em cima disso Claro que aí Você pode ficar Mais profissional Você pode se profissionalizar Criar um site Pra você Você pode divulgar A marca na sua empresa Trazer tráfego Pra isso Ganhar muito dinheiro Com isso É muito simples Tá De se fazer É uma coisa Que você consegue fazer Com muita facilidade Você só entrar em contato E fechar essas comissões E ainda falando um pouco De afiliado Afiliado Ele é vendedor E as pessoas Já tem até uma repulsa Pra quem é vendedor Mas eu queria mudar Essa mentalidade de você O vendedor é a pessoa Mais abençoada Desse mundo Porque ele faz Tudo acontecer Ele faz A pessoa que quer comprar Conseguir o produto Que ela quer Ele faz A pessoa que faz O produto Ganhar o seu sustento Ganhar o sustento Das famílias Que trabalham nessa empresa Então o vendedor Ele é uma pessoa Muito abençoada É uma pessoa Que traz prosperidade Se você for vendedor nato Você sempre vai trazer Prosperidade Pra você E pras pessoas Que estão à sua volta Então lembre-se sempre disso O vendedor não é uma pessoa ruim Não é uma pessoa Que tá tentando enganar As outras pessoas O vendedor é uma pessoa Que traz prosperidade Onde ele está O vendedor Ele não vende Ele ajuda as pessoas A comprar Tem uma grande diferença nisso E quando você entender isso Você vai ganhar muito dinheiro Eu tenho pessoas Assim que eu conheço Que elas sobrevivem Basicamente De vender Como afiliado Produtos de altíssimo padrão Então o corretor Por exemplo Ele é uma pessoa dessa Ele vende um apartamento Lá por 4 milhões Às vezes 10 milhões E ele ganha uma baita comissão Uma comissão altíssima E você pode fazer isso também Então é muito interessante Quando vira essa chave Na sua cabeça Você começa a ganhar dinheiro E você não precisa Largar seu emprego pra isso Você pode ir fazendo isso Nas suas horas extras Mas como afiliado Como eu falei Que eu não vou ser genérico Eu dei as dicas aqui agora Uma dica que eu indico demais Pra vocês É se tornar afiliado Da Amazon E afiliado Da Shopee AliExpress Daí por diante Eles tem programa De afiliados Muito legais E onde você consegue Criar lojas inteiras Sem ter que ter A loja em si Então você Sem ter que entregar Esse produto É o famoso dropshipping Que as pessoas falam Mas sem ter que Como que eu posso explicar Pra vocês Sem ter que Esconder Que você tá indicando Sabe Dá pra você Por exemplo Vender na Amazon De fato O link da Amazon Ganhar por isso Olha só a confiança Que a pessoa vai ter Então por exemplo Se você tem Você falar muito de livro Coloca nos seus stories Quando você estiver falando De um livro O link desse livro Da Amazon E daí por diante Você pode fazer isso Com um produto De beleza Você pode fazer isso Com um produto Da casa Então você pode criar Um Instagram ali Pequenininho Pequenininho mesmo Mil seguidores Quando você estiver grande Vendendo todos os dias Produtos interessantes Produtos da Amazon Produtos da AliExpress Do Shopee Imagina Você intermediar Todas essas vendas Tá Agu Mas eu acho isso Muito complicado As pessoas não compram Compram sim É só você continuar Divulgando Fazendo ali Colocando nos status Colocando nos stories Colocando no feed Chamando as pessoas No direct Chamando os seus amigos Quer comprar teu negócio Vai no meu link lá Compra que eu vou ganhar Uma comissão Tem gente que faz Canal disso Então tem várias Oportunidades Pra você vender Um produto de terceiro Não tem que entregar Não tem que fazer nada É muito tranquilo mesmo Como eu falei Você pode ficar mais Profissional nisso E acabar vendendo Fazendo uma lojinha própria Você pode criar o seu site Vender por meio desse site A galera do Drop Acaba criando site Por exemplo No WooCommerce Que é excelente Pra site Se você não sabe Criar o WooCommerce Dentro da Hostinger Que é a nossa parceira Aqui O link vai estar Na descrição Você basicamente Consegue instalar Tudo sozinho E com pouquíssimos Tutoriais Cinco minutos Você tá com a sua loja No ar Só instalando ali O WooCommerce E o WordPress Já fica tudo bonitinho Você coloca os seus links E manda bala Você vai ter sua loja Bonitinha com a sua cara E as pessoas comprando nela E você tendo muito Resultado com isso Em terceiro lugar Vendendo um produto próprio Pode ser ele digital Ou físico E você nem precisa Largar o seu emprego Pra isso Você pode vender De repente Um produto que você compra No Braz Você compra ali Na China mesmo Ou você compra Em qualquer outro lugar E revender esse produto Mais caro Vender esse produto Com mais valor agregado Com mais segurança Isso também é muito simples É o mesmo processo Do afiliado Mas você vai vender Um produto que é seu E o que eu vejo de gente Por exemplo Vendendo quadro Vendendo roupa Vendendo Fazendo sua lojinha Dá pra fazer uma grana Muito legal com isso Dá até pra você Largar o seu emprego Pra viver só disso Mas não é a ideia Desse 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 vídeo A ideia desse vídeo É trazer formas reais Pra você ganhar Um dinheiro facinho Ali tá Então nem vou me aprofundar Muito né Nesse terceiro lugar Eu quis colocar ele aqui Porque de fato Você pode vender Tanto o produto digital Quanto o produto físico De forma muito tranquila Hoje Você tem plataformas Onde você pode fazer A cobrança Você tem o próprio Pix Ou você pode cobrar No Qify Na Perfect Pay Na Hotmart E pode fazer essa transação Tá É muito simples Você se cadastra Em 5 minutos também E consegue fazer um dinheiro Muito, muito legal Tem gente que vende figurinha Tem gente que vende arte Tem gente que vende Pô É infinito Seu conhecimento Você pode vender Você pode fazer um mini curso Você pode fazer uma aula Você pode fazer uma mentoria Com você Você pode por exemplo Soltar Gente Eu entendo de Como fazer tal coisa Eu vou abrir agora Para 5 pessoas Para eu ensinar E aí Manda Eu quero aqui Que eu vou ensinar isso E pronto Você passa a vender Esse produto ou serviço Segundo É uma ótima Ótima ideia Que muita gente Acha que é impossível Que é coisa de artista Que é coisa de quem É muito grande E não é Você vender a sua audiência Eu conheço pessoas Tá Que tem mil Dois mil seguidores E vendem a audiência delas Por quê? São pessoas Assim Altamente influentes Dentro desses mil seguidores Então eles chegam lá Num restaurante Falam que eles podem oferecer Aquela audiência E façam engajamento ali E você pode oferecer ali Para fazer um vídeo Alguma coisa Experimentando E cobrando um valor bem baixinho E as empresas Elas não querem saber tanto Do número de seguidores Elas querem saber mais Do quanto aquele público É engajado Então por exemplo Você tem mil seguidores Mas você tem muita gente Que acompanha As suas stories Pronto Você já pode vender Essa audiência É claro que quando você tiver Dez mil seguidores Cem mil seguidores Você vai poder cobrar muito mais Só que aí isso é muito legal Você pode chegar no restaurante Oferecer lá mil reais Para você fazer um vídeo deles E postar na sua rede social E com esse valor Você pega uma parte Impulsiona essa publicação Para ter mais alcance Então dá para você fazer Muita coisa Com a sua audiência Tá? O fato de vender mesmo A sua audiência O que eu sugiro para vocês Assim como eu falei No primeiro lugar Começa o Instagram de dicas Se você for partir Para esse lado da audiência Se você gosta dessas coisas Você provavelmente Já vai jantar fora Você já come fora A única diferença É que você vai filmar Essa experiência E você vai postar No seu Instagram Por exemplo E depois com o tempo A sua audiência vai crescendo Você vai conquistando Mais pessoas E as empresas Vão olhando também Para isso que você está fazendo E começam a solicitar ali Orçamentos Para você também Ir fazer o vídeo lá Muito tranquilo Dá um dinheiro muito legal A gente contrata Influenciador direto aqui E eles cobram 4, 5, 6 mil reais Alguns claro Que estão começando Cobram 600, 1 mil reais Mas já é um trabalho Super legal Ele vai lá Come, experimenta Faz um conteúdo e posta Olha que interessante Não é uma vida diferente Uma vida legal Imagina você ganhar Para ir comer no restaurante Que loucura, né? Olha o que eu estou passando Para vocês aqui E o que eu preciso Para ter isso, Gu? As mesmas coisas Que eu já falei Para vocês nos anteriores Você talvez tenha Que ter um portfólio Muito legal Um site Para fazer um orçamento Você percebeu Que em todos esses Que eu falei até agora Todos eles Você precisa ter ali No futuro Uma profissionalização Então fazer um site Criar um site Desenvolver isso Da forma correta E você percebeu Que todos eles Eu falei de site, né? E o primeiro É Você pode ganhar dinheiro Vendendo site Como assim, Gu? Vendendo site? Essa é uma profissão Pouquíssimo falada Que você pode fazer Tanto como um hobby Como uma coisa Renda extra Também você pode fazer isso Como uma coisa séria mesmo Para você trabalhar Só disso Que é criar sites E vender sites Hoje em dia Você consegue criar Criar site Do zero Sem saber Uma linha De código Eu Quando eu comecei A criar sites Eu não sabia Uma linha De código E sabe o que é mais louco De site? Por que eu coloquei ele Em primeiro lugar Que ele é o melhor De todos Por que? Você vende o site Uma vez Certo? Vamos dizer assim Você trabalhou Trabalhou o mês inteiro Você Nossa Você fez o mês inteiro Ali Prospecção Foi em restaurante Fez tudo Para vender Um site Certo? Esse um site Que você vai vender Você vai cobrar Vamos dizer ali Quinhentos Mil reais Já é um dinheirinho a mais Na sua conta Você vai demorar Mais ou menos Meio Você pega um sábado de manhã Sábado até meio dia Você terminou o site Certo? Com o chat GPT Você termina E com experiência mesmo Você vai demorar Umas duas horinhas Para fazer o seu site Tá? Beleza Você foi lá No restaurante Vendeu o site Chegou no sábado Você foi de manhã Umas dez horas Começou a fazer o site Meio dia Você terminou Terminou o site Você cobrou ali Quinhentos mil reais Para fazer Quinhentos reais Mil reais a mais Ok Isso Só isso Já seria muito bom Muito bom Mas Não para por aí Onde você Onde está a graça do site? Todo site Precisa de uma hospedagem E Hospedagem Você compra uma vez E você comprando Essa hospedagem uma vez Você pode ter Nessa hospedagem Até Cem sites Presta atenção Nisso que eu estou falando Imagina que você cobra Dessa pessoa Que você fez o site Cem reais Para manter o site Dessa pessoa no ar Você vai cobrar por mês Cem reais Para um restaurante Isso não é nada Sabe o que é nada? Nada Para ele é uma continha a mais Que ele vai pagar Para ter o site dele no ar Para você Você vai gastar ali Nessa hospedagem Se você pegar uma top Uma top Por quatro anos Que é a que eu vou deixar aqui Com desconto Com o meu desconto Com o voucher Com tudo que eu vou deixar aqui na descrição Você vai gastar 700 reais Você já pagou O site E durante um ano Você vai ganhar 100 reais por mês Para deixar esse site no ar E se esse cliente Ficar com você mais tempo Eu tenho um cliente Por exemplo Que está comigo Desde que eu comecei Seis, sete anos atrás Me pagando todos os meses Para manter o site dele no ar Então Durante todos esses anos Ele me pagou um valor Para manter o site dele no ar E eu já paguei hospedagem Já paguei tudo Paguei hospedagem por quatro anos Então é isso Esse é o poder Por quê? No outro mês Você vai fechar mais um site Você não vai ter que comprar Hospedagem de novo Você já tem a hospedagem Só que você vai cobrar Mais 100 reais E no outro mês Mais 100 reais E no outro No final do ano Você vai ter 1.200 reais Se você fechar um cliente por mês 1.200 reais Todos os meses Caindo na sua conta Sem você ter que gastar mais nada Olha que louco isso Agora imagina se você for fazer Isso ficar sério mesmo Ter uma empresa disso E ao invés de cobrar 100 Você vai cobrar 250 reais Que muita empresa paga tranquilamente E você ao invés de fechar um site Você vai fechar dois Três Quatro Vamos falar que você ao invés de fechar um site por mês Você vai fechar um site por semana Então você vai ter 4 novos sites por mês Cobrando 250 a cada um Ou seja Você vai ter 1.000 reais por mês a mais Recorrentes No final do ano Você vai ter quanto? 12.000 reais 12.000 reais É um salário Acima da média De 1% Da população brasileira Se não me engano é isso A estatística Com 12.000 reais por mês De salário Você vai ter o equivalente A 1% Você vai ser 1% Da população brasileira Isso fazendo 4 sites Só Por mês Loucura Fala Senão é uma loucura isso aqui Por isso que eu deixei em primeiro lugar Eu vou começar a falar muito disso aqui Por quê? Isso Junto com a estratégia de marketing Junto com as coisas que eu fiz Mudou minha vida Mas tudo começou com site Tudo começou fazendo um site Depois eu fiz uma copy Depois eu comecei a fazer estratégia Depois eu comecei Cresceu 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 Então Você pode fazer isso E vira uma bola de neve absurda E não acaba Eu falei pra você Eu tenho vários clientes Que me pagam Desde o começo Então você pode ter isso também É incrível É simplesmente incrível Tá? Então Vamos fazer o seguinte Aqui embaixo Eu tenho o link da Hostinger Onde eu te mostro Onde você vai ter um descontão Pra contratar a hospedagem E Se você usar o voucher O cupom Engaja Você vai ter mais 10% de desconto Fora o desconto que você já tem no meu link Combinado? Então toda vez que você lembrar Que você precisa comprar um site Você vai vir nesse vídeo E você vai comprar por esse link Só que Tá? Eu vou fazer mais Aqui embaixo Só quem chegou no final desse vídeo Eu vou colocar um link Com o curso de criação de sites Onde você vai aprender Ah, essa profissão 100% gratuito É 100% gratuito Você vai aprender A criar o site Você vai ter template Você vai ter toda uma aula De graça Free 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 E aí Você vai ter que ver Onde você vai ter que ver Onde você vai ter que ver E aí Tchau, tchau.